Oi galerinha, hoje a gente vai jogar pés, eu sou Palmeiras e eu sou Flamengo. Diego, Eduardo, Marcelo Leiga, Diego, Pedro, Eduardo Batonjão e o Eduardo Batonjão. Guilherme, Eduardo Batonjão e a sua foto está fossa. óh óh né? o que é que eu vou fazer? o que eu vou fazer? o que você quer fazer? eu não tenho essa mão quando você decidiu? já não estou aqui Primeiro. Primeiro. Quero fazer a visão? Não. Primeiro. 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 Não, é possível. Tá expulso. Primeiro. Por quê? Falta. Quase verde. Primeiro expulso. Primeiro. Reino de novo. Quase verde. Primeiro. 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 Comodinho. um E joga na luna, palmeiras, pés com tempo. Eu soltei para palmeiras. Eu soltei. Um, um, um. Falei para fora. Agora, se eu for o tempo. Eu soltei. E joga com o jeito. E bateu de longe. Acabou com o tempo. E eu soltei com o tempo. Eu soltei. E joga na luna. Agora, o Anderson. E o Sebastião. E o Sebastião. Acendeu. Togol. Pé, palmeiras, Davidson. Eu soltei do Manalú. E o Tómero, acendeu. De gosto. Um a zero, palmeiras. Um a zero, palmeiras. Agora, o Peito. Agora, o Wesley. Wesley. Uma, a roda lá. Um. O que é que está morrendo? A senha. Wesley. E o do do do, papai! 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 é muito bom 58 minutos 1 1 passamos a larga uns 15 minutos 1 2 2 2 3 O que é o Miguel? O Miguel? O Miguel? Tô de meta? Quem é o Miguel? Faca! O Miguel é o Gabriel. Amarelo, o Flamel, o Flamelva, e Amarei. É diferente. Ainda não saiu. Sufa lateral, o colonne. Vamos ver, Dudu. Agora Dudu. Agora, quase. Não, eu não consigo mais. Agora Rafael, primeiro. Vamos fazer o Leila Palmeiras. Vamos, Beleza, Dudu. Vamos, Beleza, Dudu. Vamos, Beleza, Beleza. 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 Beleza, Beleza. Vamos, Beleza. Vamos, Beleza. E o Dudu cabeceou o Defender de Goal. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Ajeita com o outro. Já ganhei. Se gostou do vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.